Ô vacilando, link aí na descrição tem o Loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Cavaleiros do Jodíaco, que tá sensacional, que tem um feedback muito bom, e hoje a gente vai jogar no episódio 1 de 4 na Casa de Gêmeos, talvez um depois a gente vai jogar com o Yoga nesse mapa, tem um feedback muito legal, muitas pessoas meio surpresas pelo fato de eu gostar de anime, né? E eu gostei muito, eu não sou muito fã de anime, né? Eu nunca assisti muitos animes, foram poucos, eu li alguns mangás e tal, mas Cavaleiros do Jodíaco foi um negócio que realmente marcou bastante a minha vida, e eu gosto bastante de Cavaleiros do Jodíaco, assim, tipo, eu gosto muito da dublagem, eu gosto muito da mitologia por trás, então eu acho muito foda realmente. E aqui vamos jogar aí mais um contra mais um Cavaleiros do Jodíaco, só que dessa vez a gente tá com o Yoga, e eu já joguei de Yoga, assim, mais ou menos jogar de Yoga, eu sei, por exemplo, que eu não consigo encaixar nenhum combo com ele, Ah, mas vai conseguir, mano, deixa eu me recarregar, bate asas, uou, carai, você é louco, mano, peraí, deixa eu... Ai, ai, cacete, pera... Ah, que merda, ele desvia do meu ataque, isso é uma porcaria, viu, mano, meu combo básico não encaixa nele. Ai, ai, tô ruim, nossa, tomei, tomei, tô no ar, haha, vamo lá, pera... Ô, viado, sério mesmo, mano? Ai, 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 fudeu, pera, puta que pariu, muito sério, pô, mano, nossa, o cara me pegou muito na porrada agora. Ih, caralho, mano, o meu combo tá dociando muito, velho. Eu preciso testar meus ataques, pera, aqui vai ser o meu gancho, beleza. Uou! Boa, garoto, peguei. Ele tá com o especial, eu tenho que tomar cuidado pra cacete. Já sei. Ai, não! Não! Tomei. Caralho, maluco, é muito ameaçador, né, mano? Ai, fiz errado. Ai, peguei. Boa, garoto, peguei a merenda na porrada aqui, agora vai, vamo dar... Eu errei meu especial, eu não sei dar especial do yoga. Peguei. Puta, não peguei, pera. Caralho! Vou morrer. Cara, não era uma questão difícil, essa aqui é a primeira treta ainda. Ih, caralho! Ai, 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 não, 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 não! Calma, eu tinha uma chance, calma. Ah, não, 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 eu me fudi, não! Que filho da puta, mano! Caralho, eu joguei muito mal nessa, velho, que merda. Vai, me levanta, pelo amor de Deus. Não é seu feitio desistir, yoga Levante, yoga Levante-se Oh Olha que da hora, revê, muito legal Eu estou ainda de pé para a luz E a musica, olha, muda Nossa, que louco De novo, vamos lá outra Eu não queria ter perdido Mas que filho da puta, ele fica bloqueando Boa garota Já peguei, vamos lá, recuperei Bati asas aqui, olha Não vai ficar me dando golpe não, rapaz Me respeita Peguei, 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 sei seu cacete Agora vai, hein Nossa senhora Agora eu estou de uma estuprada nele, hein Opa, pera, bloqueou muito e me liberou especial Então pera, eu preciso encaixar Ai, 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 tomei Esse especial meio que me fudeu na última, né Já sei Vai especial Ah, não deu de novo Meu Deus do céu Como é que entra esse ataque de merda Bom, mas valeu a pena Eu joguei ele para outra dimensão Agora foi real Nossa, foi igual o desenho, meu amém, mano Me recuperei Voltei com tudo Opa, peguei Boa garota, agora a gente matou Caralho, não foi tão difícil assim, né Você é louco, beleza funk Caralho, não era para ser tão difícil não Mas bora Seus capangas, jamais poderiam derrotar um cavaleiro Seus capangas, jamais poderiam derrotar um cavaleiro Ioga Ioga, muito boa a dublagem, né Toma no cu Não acredito, tem algo errado Então beleza Minha corrente não está se mexendo Minha corrente não está se mexendo E aí agora a gente vai enfrentar ele com o Shum Sim, como é que eu já sei disso? Segredinho, gente Mentira Na real, vou ser honesto Eu já passei desse cara com o Ioga uma vez Mas aí a gravação deu errado Minha corrente está com medo Aí quando chegou no Shum eu me liguei Gravação já falhada Aí eu parei Agora essa treta aqui eu não fiz Mas eu acho que ele está um pouco mais forte Enfim, o Shum é muito apelão O Shum obviamente é o meu Ai ai Caralho Esse aqui é meu forte, digamos assim O Shum é meu melhor guerreiro Meu melhor soldado Peguei, peguei Ai ai Não, não, não Boa, consegui pegar ele ainda Boa garoto Vocês viram, ele é muito forte O Shum é muito forte Muito forte mesmo O Ick era o meu favorito, tá? Mas hoje como jogador Nesse jogo O Shum é o mais forte pra mim Olha a sobra que eu dei no filho da puta Já era amigo Ele é muito forte A corrente dele pega até nas fotos É bem legal A dor de Yin e Yang A dor de Yin e Yang Mas o meu favorito na época do desenho Era o Ick Eu gostava desse negócio Do Ick ser mais frio E aparecer somente nos momentos mais importantes E tal A gente obteve o título 2 Beleza, liberamos mais uma casa A casa de Jemmels Mas minha corrente vai encontrar a fonte dessa ilusão Vai corrente É inútil lutar contra isto Tenho que derrotar Quem controla esta ilusão O Shum é boladão, viado Vai tirando Sim, eu sou muito bolado As ilusões se foram Entendi O Cavaleiro de Gêmeos Nunca esteve realmente aqui Eu só espero Que Yoga esteja bem Mas porra, quando é que você perdeu Yoga, filha da puta? Ele foi lançado pra outra dimensão Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi Deve ter voltado para a sua dimensão Cosmo no seu coração Caralho, agora vai ser foda, hein? Olha, agora eu liberei o Gêmeos O Armador de Ouro O cenário da casa de Gêmeos está disponível Ok, liberei bastante coisa Vamos lá, a gente tem algumas pessoas aqui pra enfrentar Eu tenho o Libra, Câncer e Leão A gente vai começar enfrentando o Câncer Porque eu quero jogar com o Shiryu um pouco Porque o Shiryu é muito... Caralho, mas eu posso jogar... Ah, eles estão em casa separadas, né? É na hora que, tipo, eles estão chegando Eu lembro disso no desenho Eu lembro muito pouco, aliás Se eu falar alguma besteira, me perdoem Mas eles estão indo, né? Na direção E aí, tipo, aí eles chegam num dos guerreiros Aí um fica pra lutar e os outros vão, tá ligado? Era sempre assim Encontraram uma luz misteriosa Sobre inúmeras máscaras As máscaras eram os rostos dos mortos Nos massacres Do Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer Shiryu viu rostos De mulheres e crianças Naquelas máscaras Shiryu, tomado por raiva Manda Seiya seguir em frente Ele queria Confrontar Máscara da Morte sozinho Shiryu era muito da hora O meu favorito era o Iki Mas o Shiryu era mais da hora Nossa, velho, filho da puta Seus espíritos estão condenados a vagar na casa de Câncer para sempre São símbolos da minha vitória E troféus do meu grande poder Eu não consigo não prever as falas Porque é muito ritmado Você entendeu, moleque? Ó, ele chamou de moleque, mano É por isso que ele chama de Máscara da Morte Olha, os gráficos são muito bons Né, esse jogo O Shiryu O Shiryu aqui não era cego ainda, né? Eu na real não me recordo Eu lembro que ele fica cego E se você me reclamar de spoiler Vai tomar no cu Porque você deveria saber isso Se você tá nesse vídeo Você normalmente deveria saber isso O meu sangue de dragão ferve por você Ó, viado Ah, não, tô enxergando Quando eu tô enxergando, então é real Eu já tava cego nessa altura Caralho, uma uva tá me... Nossa, uma uva tá me surrando Hardcore, velho Ah, posta, tá que errada Caralho, tá foda Ai, tomei, nossa Caralho, eu corri no pé do cara, velho Ai, ai Tudo da puta, tudo da puta Vamos dar uma colera do dragão nele, vai Ah, zero Ah, eu não acredito, sério Perdi, velho Nossa, perdi muito Ah, pô, perdi muito hard, hein Deixa eu me afastar dele Porque ele vai Ah, me fudi, velho Caralho Tá uma surra destemida, velho Mais um marcado para morrer Mais um marcado para morrer Tá na hora de me recuperar Pra ficar que nem o desenho mesmo Eles tem que morrer a primeira Pra ficar igual o desenho Porque eles apanham e eles se levantam Vai, vai, vai Corta, amiga Corta a enrolação, caralho Você rita um pouquinho É um pouco enrolado o jogo, né É pouca luta e muita historinha Muitas falas Isso tá Boa, Shiryu Vou cumprir meu dever Vou cumprir meu dever É nóis, Shiryu Vamos pra cima, vai Pegamos, agora pegamos aqui na bicuda Vamos lá Esse atleta com você vai ter que ser diferente Porque os seus ataques... Ah, caralho, mano Ah, uh, quase Calma, calma Ai, ai, que boa essa senhora, velho Malucro bate muito Caralho Nossa, o Máscara da Morte bate muito, mano Ah, ele não leva mais nada Olha isso, mano O cara não pode me bater Ah, não Cara Não pode estar de sacanagem, mano Ah, filha da puta Já sei como é que eu posso entrar com um combo legal nele aqui Ah, garoto Agora eu vi Porra, me vinguei, velho Tá maluco Aí, Shiryu, voltamos, rapaz Voltamos Ah, foi difícil isso, hein Vou te falar que foi bem difícil essa treta Porque é a primeira vez também que eu joguei de Shiryu Por favor, Deus Proteja o Shiryu por mim Não machuque o Shiryu Estão chamando a alma do Shiryu de volta do Praezep É a garota dos Cinco Picos Olhou pra mim, velho Um momento de tentando Aquela garota Ela se importava muito com você Quer saber, Shiryu? Devia me agradecer Agora você e ela podem ficar juntos na morte Máscara da morte Eu nunca senti tanto ódio de alguém Em toda a minha vida Eu não terei por você Nem um pingo de misericórdia Oh my O que? Não pode ser Esse cosmo de Shiryu Está mais poderoso Do que o de um cavaleiro de ouro Cada gota do meu sangue Está fervendo agora O meu sangue ferve Você Já enfureceu demais o dragão Ele não podia ter sangue, né? O efeito se vê é mais legal Vai em frente Ataque-me com todo o cosmo que tiver Nunca vai causar um golpe letal em mim Pois uso a armadura de ouro A mais poderosa do mundo Não A minha armadura de câncer Ela se removeu totalmente É o poder dos cavaleiros de ouro Foi corrompido pelo mal Agora sua armadura Rejeita você como cavaleiro de ouro Oh my Cadê sua armadura agora? Por mais desprezível que você seja Meu orgulho de guerreiro Não me permite Não vou ferir um inimigo indefeso Ah, que otário, velho Peladões Iguais Vamos resolver isso apenas Com o poder do cosmo Eu não tinha leio a armadura não, velho Eu ia pra cima na raça Na real Azar o dele Tá, eu perdi pontos de vida E beleza O câncer, mano Vai ser rápido pra caralho agora Vai, vem Vai ter treta agora Vamos que vai ter treta agora Vamos que vai ter treta agora Vamos que vai ter todo mundo pela dog Ok Peguei as manjeadas aqui Nossa senhora, velho O cara tá falando pra caralho Tá falando pra caralho Bati muito agora, velho Você tá maluco O cara do dragão você encaixa em meio de qualquer combo Isso é muito bom Porque toda hora você joga o cara pra cima Tranquilão, moleque Tá louco A luta dos peladão Aqui foi minha, rapaz É, jovem Isso foi muito bom, né Shiryu 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 Espere Alguém está Falando diretamente com o meu Cosmo Essa voz Alô, Cosmo Mestre Mestre ancião Alô, Cosmo Ela está bem? Tô brincando, gente Desculpa Que bom Obrigado Mestre ancião Shiryu Você não Chutarão foi maluco Consegue me ver agora? O que você tá fumando? Consigo Recuperei a visão Ah, eu não lembrava de desenho na real, não Do mestre ancião dizendo Sua fonte de vida é Seu Cosmo Se o elevar ao limite Ele pode curá-lo De qualquer ferimento Ou doença Milagrosamente Que ótimo, Shiryu A batalha contra a máscara da morte Deve ter levado seu Cosmo Ao potencial máximo Que ótimo, Shiryu Obrigado Shum O Shum acabou de presenciar um milagre Agora, vamos Seia, com certeza Que ótimo Já está lutando na Casa de Leão Casa de Leão Tá Tá Bom, galera Tchau, esse vídeo Terminando esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Quem sabe eu não trago mais Próximo vídeo Se for rolar Vai ser Casa de Libra E Casa de Leão Jovem Muito obrigado Por ter chegado até aqui Espero vocês Numa próxima Um abraço Do pati Até lá E valeu Tchau Tchau